Oi, oi, seguimores! Hoje eu tô aqui com mais um vídeo de produção, tá bom, gente? Eu vou tá fazendo o tapete chama-cliente do ateliê Lore em Crochê, tá? Vou deixar a videoaula, vai ser o primeiro link aí na descrição e também no comentário fixado, tá bom? E o canal dela eu vou deixar o primeiro arroba também aí, tá bom? E eu vou tá fazendo, não vai ser com sobras, tá, gente? Porque eu vou tá abrindo esse daqui, esse rosa pink da Supremo, a Supremo que me deu de presente esse rosa pink maravilhoso, eu amei, gente! Olha só que coisa linda! Então, eu vou abrir ele, ele é 100% algodão, tá? E vou tá fazendo o tapete, vai ser cru com rosa pink, tá bom? Essa cor que eu me ajudou a escolher foi a minha mãe, que eu fiquei, ai mãe, que cor que eu faço? Ela falou, ai, faz rosa pink com cru que fica lindo, fica um espetáculo! Aí eu falei, ai, então tá bom, vou fazer! Então bora lá, gente, eu vou começar a produzir... Ah, só lembrando que eu vou fazendo o meu tamanho mini-mini, tá? Porque é o tamanho que eu tô produzindo aqui os meus tapetes, por enquanto. Então vai ser 50 por 40, eu vou tá vendo a videoaula da Loren e vou tá fazendo as diminuições que eu preciso e quando eu for trazer pra vocês, eu explico certinho qual foi as diminuições que eu fiz e explico como é que eu fiz tudo certinho, tá bom? Mas aí só lembrando que eu vou deixar a videoaula desse tapete aí na descrição e no comentário fixado pra caso vocês quiserem assistir e fazer do tamanho que ela faz, é só vocês ir lá e ver, tá bom? Mas se for do tamanho que eu faço, eu vou explicar como é que eu fiz, tá bom? Então bora lá produzir! Seguimores, voltei aqui com essa lindeza! Eu tô apaixonada nesse bico! Olha que bico lindo, que bico maravilhoso! Olha como é que ficou lindo esse tapete, gente! Opa, joguei a linha pra longe! Olha como ele tá maravilhoso! Eu não fiz a carreira fechada aqui com o pink porque não ia dar, tá? Pra fazer nos dois. Esse pink, ele vem bem pouquinho, ele vem 226 metros, eu fiquei com medo de não dar. Aí sobrou só esse pouquinho aqui que depois eu vou fazer aquela bolinha e botar lá pra mim usar em alguma outra produção minha, tá? Lembrando que esse dali eu abri pacotinho novo, né? É 100% algodão, mas eu vou fazer esse valor aqui, esse tapete pelo mesmo valor, tá? Esse tapete, ele ficou medindo 55 por 42, isso mesmo, 55 por 42. Era pra ele ter ficado medindo 50 por 40, né? Que é o tamanho mini-mini que eu faço. Mas não tem problema, é melhor que sobre do que que falte, tá bom? E como ele é bem econômico, dá pra fazer ele pelo mesmo valor dos outros. Porque não gasta muito, gente. Ele ficou pesando 154 gramas um tapetinho e o par 308 gramas, gente. Então, tá num peso maravilhosíssimo. Eu mega adorei. E eu já vou produzir um desse pra minha casa, claro, né? Lógico. Só que eu vou produzir na minha cor. Aí eu trago a produção pra vocês também, tá bom? Então, gente, olha só. Aqui tá o parzinho dele, tá? Pra vocês tirarem um print, caso vocês queiram. Se fizer aqui com essa parte aqui, no rosa pink também ficaria bonito. Se fizesse um degradê começando com o cru, viesse o rosa bebê. Porque eu não tinha rosa bebê, senão eu faria dessa forma. E no final, aqui no biquinho, com a carreira fechada, botasse o pink. Ia ficar incrível. Mas eu quero produzir nesse tom também que eu falei pra vocês. Sim, tá? Mais pra frente. É porque eu encomendei o cru. Como eu falei que eu tô fazendo vídeo de comprinhas, né? Só que eu comprei aos pedacinhos. Eu comprei picadinho. Porque foi a forma que eu fui recebendo. Então, eu fui comprando picadinho. E tá chegando tudo picadinho. Inclusive, hoje já chegou mais uns conezinhos ali, ó. Que eu vou mostrar pra vocês. Mas eu vou mostrar pra vocês no vídeo de comprinhas, tá bom? Então, eu vou gravar, terminar de gravar esse aqui e gravar aquele ali. Que é pra mim poder terminar de produzir, de fazer esse vídeo de comprinhas pra vocês. Mas vai sair tudo picadinho, vocês não liguem, tá? Ainda tem mais outras duas encomendas pra chegar, se eu não me engano. De barbante, isso mesmo. Duas encomendas pra chegar. Então, bora lá, gente. A modificação que eu fiz nesse tapete, tá? O tapete da Lauren, ele é bem maior, óbvio. Então, o que que eu fiz aqui? Essa modificação, deixa eu botar esse aqui pra cá de novo. Essa modificação foi quase a mesma daquele tapete Fernanda, tá? Aqui na base. Porque a base aqui, o desenho, era praticamente o mesmo desenho do tapete Fernanda. Então, eu peguei praticamente a base, essa primeira carreira aqui, né? De corpo, junto com a base do tapete Fernanda. Eu comecei com 18 correntinhas, umas duas pra subir. Que eu subo com duas, tá? Trabalhei ele todo no fio 6. Eu gosto de trabalhar no fio 6. Aí, eu trabalhei as duas carreirinhas de base fechada normal. E aqui, eu produzi igual o Fernanda, né? Deixa eu aproximar pra vocês verem. Deixa eu focar. Calma aí. Pronto. Aqui. Aqui foi onde eu subi, tá vendo? Subi aqui. Aí, onde era o meu Vzinho? Eu fiz dois. Duas correntinhas. Quatro. Duas correntinhas. Pulei dois. Quatro. Duas correntinhas. Pulei dois. Quatro. Assim, eu fui fazendo. Igual a Lauren ensina também, tá? A única alteração que eu fiz mesmo foi só aqui no começo da minha carreira, no começo da minha base, que é pra diminuir o tamanho, pra que ele pudesse caber no meu tamanho mini-mini, tá bom? Mesmo assim, ele ultrapassou. E também a diminuição da quantidade de carreiras, tá? Eu fiz a mesma quantidade de carreiras do tapete Fernanda, tá? Que foi duas de base e foi... não, foi a mesma quantidade, não. Foi uma quantidade menor. No tapete Fernanda eu fiz duas de base e oito de corpo. Isso aqui é o corpo, uma fechada, tá? Aqui, gente, foi a cadeira, eu tô arrastando a cadeira. Aqui foi... eu produzi duas carreiras fechadas, sete carreiras de base, sendo cinco no total aqui de pink e cinco de cru, sete de corpo, uma fechada. Fechou dez carreiras aqui, tá? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, tá? E três carreiras de bico. A alteração que eu fiz no bico, eu tive que modificar o bico, tá bom? Por quê? Porque lá o bico da Loren é... Faz um ponto baixo aqui, pula quatro de base, um ponto baixo, cinco correntinhas, pula quatro de base pra poder tá fazendo o próximo ponto baixo na quinta, tá? Eu modifiquei porque eu fiz e tava repuxando o meu. Ah, outra modificação que eu fiz também. A Loren faz aqui os aumentos, ela permanece na carreira fechada com os aumentos. Eu não consigo permanecer com os aumentos porque no meu ponto fica embabadando. Aí eu fiz essa mudança, eu fiz a carreira fechada normal, ponto sobre ponto. Onde tinha correntinha, eu botei dois pontos, né? Que eram duas correntinhas. E aqui eu fiz essa modificação que foi um ponto baixo, cinco correntinhas. Ao invés de pular quatro e na quinta colocar o ponto baixo, eu pulei três e na quarta eu botei o ponto baixo. Fiz isso em tudo e não precisei modificar nada nem alterar nada que deu tudo certinho, tá bom? Fora isso, eu copiei lá a receitinha da Loren, tá bom? Inclusive, eu vou deixar o canal dela aí no primeiro arroba da descrição. O link da aula é o primeiro link na descrição e também vai estar no comentário fixado, tá bom? Se você gostou, já deixa aquele teu joinha pra me ajudar, tá bom? Compartilha com uma amiga também porque ela deve adorar ver esse tipo de produção também. Se ela gostar, já fala pra ela se inscrever aqui no canal também pra dar uma forcinha que a gente tá indo aí, né? Rumo aos 100 inscritos devagarzinho, mas estamos conseguindo. Hoje, eu já até esqueci a data de hoje, olha só. É tanta coisa na cabeça, hoje é dia 8 de abril, tá? Dia 8 de abril, segunda-feira aqui pra mim. Esse vídeo vai pra vocês aí um pouco depois porque eu gravo antecipado, tá? E hoje eu já alcancei 62 inscritos, tá? Eu tô começando ainda, tô bem pouquinho inscritos, mas eu tô aí rumo aos 100 inscritos, tá bom? Então, se você puder me ajudar compartilhando esse vídeo pra mim crescer, né? Chegar aos 100 inscritos, aos 200 inscritos. Poxa, nossa senhora, eu ia ficar muito feliz. Então, gente, esse foi o vídeo de produção de hoje. Se você gostou da combinação de cor, deixa no comentário pra mim saber o que vocês estão pensando, tá bom? Que eu adoro ler os comentários, eu adoro saber o que vocês estão pensando, qual combinação de cor você faria. Eu quero saber tudo, gente. Me conta tudo quais são os tapetes que vocês mais vendem aí, que eu também quero saber. Porque aqui, pra mim, o tapete que eu mais vendo é aquele tapete... É, esses tapetinhos 50 por 40, né? São os que eu mais vendo. Só que eu só produzia um modelo. Até eu estar aqui, efetivamente, no canal. Aí, eu tô vendo vários modelinhos aqui e tô produzindo vários modelinhos também. Porque eu tô adorando produzir cada modelinho, um mais lindo que o outro. Aí, eu produzo, assim, dois, três modelinhos iguais, tá? Eu vou produzir mais uns desse aqui ainda esse mês. Que eu achei ele incrível. E olha só, econômico, tá? Muito rápido de fazer, muito fácil de fazer. E esse bico é encantador, gente. Já tô com um projeto aqui de fazer jogo de banheiro desse tapete aqui. Imagina, gente, um jogo de banheiro assim. Não necessariamente nessa cor, mas naquele degradê de rosa que eu te falei. Ah, meu Deus, vai ficar lindo. Tô doida já. Tô doida pra fazer. Imagina um degradê de preto. Ai, meu Deus do céu. Um degradê de marrom. Gente, uma coisa mais linda que a outra, né? Então, bora lá, gente. Valor, né? O valor, como eu te falei, ele ficou 55 por 42, tá? Não tem problema. Quanto maior, melhor. E ele foi econômico. Então, se ele ficasse 50 por 40, mais econômico ele seria, tá bom? Então, esse tapete chama cliente. Ele é um dos melhores tapetes pra se fazer. Não só porque ele é rápido, mas também porque ele é econômico demais, gente. Ele é muito econômico. E é maravilhoso, tá? Eu vou vender ele no mesmo valor do outro, como eu falei, que eu vendo aqui na minha cidade. O par, uma unidade, é 50 reais, tá? 50 reais. Um par, né? Uma unidade de par. Se você quiser comprar o kit pra revenda, que é a partir de 5 pares, aí já vai sair a 15 reais a unidade e 30 reais o par, tá bom? Mas aí é a partir de 5 unidades, tá? Se você, inclusive, tiver me assistindo aqui e gostou, quer adquirir esses produtos comigo, o meu contato tá aí na descrição, tá? É só entrar em contato comigo ou pelo WhatsApp ou pelo Instagram, que eu vou tá te respondendo pra gente poder fechar aí e fazer essa venda, tá? Inclusive, eu tô enviando pra todo o Brasil, tá? Eu envio através do Super Frete, como muitas meninas indicaram. E eu agora estou utilizando também, tá bom, gente? Então é isso. Eu queria deixar aqui um beijo pra Lauren por ter ensinado esse maravilhoso tapete, tá? Muito obrigada, Lauren. Espero que você esteja assistindo esse vídeo, porque eu tô sempre te acompanhando lá no teu canal e ele é maravilhoso. E eu espero estar cada vez mais acompanhando mais ainda, né? Porque é cada dica, é cada coisa que você fala assim que super ajuda a gente que é crocheteira, que às vezes tá ali um pouquinho desanimada, mas aí vê aquele vídeo bem legal, né? Aquele vídeo que te incentiva a ir pra frente e aí pensa assim, não, eu vou continuar. Vou continuar porque meu sonho é eu que tenho que fazer, entendeu? Então é isso, gente. Queria deixar aqui um beijo pra Lauren, um beijo pra vocês, tá bom? E até o próximo vídeo aí. Tchau!